Vou botar Mas se você quer putaria Me chama que eu vou Ela quer fuder Tipa atriz pornô Então vem mulher, sacanagem vai rolar Chama suas amigas pra poder participar Ela desce e é bolana, tem o dia clarear É incêndia, faz de alma e vai botar pra soltar Ela sarra no fuzil e roça no aca Ela sarra no fuzil 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 Vai devagar e para machucar a mulher Ela sarra no fuzil Ela sarra no fuzil Você quer putaria Me chama que eu vou Ela quer fuder Tipa atriz pornô Ela sarra no fuzil Chama suas amigas pra poder participar Ela desce e é bolana, tem o dia clarear É incêndia, faz de alma e vai botar pra soltar Ela sarra no fuzil Ela sarra no fuzil E roça no aca Ela sarra no fuzil 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 Vai devagar e para machucar a mulher Ela sarra no fuzil Ela sarra no fuzil Ela sarra no fuzil Ela sarra no fuzil Me chamar que eu vou, ela quer poder, te bater por mim E me engança, vai ver o que é rolar, chama-se as amigas pra poder participar